Música Volta aí games, de volta Gurizada, essa vez eu vou fazer um vídeo aqui Mostrando algumas formas de marcar Que muita gente pediu Então esse é um tutorialzinho De como vocês marcar perfeitamente aí Os adversários de vocês Lembrando que nada é 100% Vocês vão ter que estar treinando Eu mesmo as vezes erro Porém é muito eficaz Então vou tocar a bola aqui pros caras Pra eles virem pra cima Primeira dica é vocês não ir pra cima do cara Aqui por exemplo o cara toca a bola E eu vou pra cima com o primeiro cara que eu tiver Não mano Faz o seguinte, vem vindo, vem marcando Pega o jogador, vai no manual E tenta vir pra onde ele pode passar Entendeu? Pra onde ele pode passar a bola Depois segura o quadrado Aí ó, vai o quadrado Aí ó, pro segundo jogador E em cima dele Aí ó O cara que ele vai passar A gente vai tá marcando aqui ó Daí a gente não vai dar abertura pra ele Vai ter sempre um jogador em cima Então Primeira dica é vocês usarem O manual de vocês Pra ficar em cima do jogador Que ele pode passar E aí Enquanto ele estiver passando Quando ele estiver andando né Ele vai tentar passar pra alguém E esse alguém vai tá marcado E se ele estiver marcado E não for passar pra ninguém E ele estiver indo Você fica segurando o quadrado Que aí então o jogador Vai perder a bola Aí ó, por exemplo Aqui ó, tô marcando aqui atrás Vai o meu jogador ali ó Foi o Kantê No quadrado Segurei o quadrado Que daí foi automático Pra marcar o cara Beleza? Vamos tentar uma outra Uma outra suposição Uma outra suposição É a gente aqui ó Tem só Só esses caras Mano Depois tu aperta o X Tá ligado? Não tem mais nenhum jogador Pra ele passar É o último jogador Cara Fica segurando o quadrado Pra vir o jogador de trás E o da frente Tu segura o X Que ele vai vir E dá o bote Igual que eu fiz ali Deixa ele pegar de novo aí Tá vindo com a bola Mano Já me posicionei ali Essa é a minha terceira dica Vocês vão se posicionar Pra ver onde Cara Basicamente é isso Tá ligado? Basicamente é isso Vou fazer um vídeo meio curto Que basicamente Vocês tem que marcar Onde ele deve passar a bola Aí ó Vem o cara de trás Segurando o quadrado E consegui O cara me tirou a bola E agora? O que eu faço? Vem vindo E vem tentando fechar Pra onde ele pode bater Entendeu? Como eu tava tentando fazer ali Com o Daniel Alves O Daniel Alves O Davi Luiz E o resto daí é prática Gurusado Isso aí agora Pra vocês pegarem a manha É praticando Essas dicas Que eu dei pra vocês Lembrando Nunca peguem um jogador E vão pra cima direto Olha como ele vai Ele vai seco Já perdeu ali E eu não fiquei marcando lá atrás E o cara Tomou a bola Entendeu? Então é sempre bom Vocês irem marcando Vão selecionando o L1 Apertem o L1 Pra sempre selecionar O jogador Que vocês querem Selecionar manual Save pra trás E dele pra trás Aqui por exemplo Vou tentar de novo Selecionei ali no L1 Vim aqui pra trás Vou marcando lá em cima Peguei E dei o bote no X Ou no quadrado Também você pode dar o bote Então basicamente É isso gurusado Espero que vocês aí Tenham aprendido Alguma coisa com esse vídeo É uma dica bem simples Qualquer outro tipo de dúvida Vocês podem deixar aqui Nos comentários Perguntar Ah tá aí Em tal situação de gol O que eu poderia fazer Mano comenta Que eu respondo pra vocês Ou se vocês querem Tutorial de mais Alguma outra coisa Escanteio Dribble Alguma coisa do tipo Deixa nos comentários Que eu vou planejar Pra trazer pra vocês Aqui no canal Beleza gurusada Então é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva E é nóis Falou Abraço Fui Tchau 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 Tchau